Fala galera, aqui é o Dante Anno trazendo pra vocês mais um vídeo e no vídeo de hoje eu tô trazendo aí um comparativo de como foi o lançamento do Call of Duty Warzone Mobile no início e como ele está agora. A gente pode ver aí todas as melhorias gráficas apresentadas durante esse período de Alpha Test. Fica ligado que em novembro tá saindo aí oficialmente o Warzone Mobile e o canal vai tá aí mandando tudo pra vocês. Se vocês gostarem desse tipo de formato de vídeo é só deixar aí nos comentários que eu vou tá fazendo aquele esforço pra manter vocês sempre informados sobre Call of Duty Warzone Mobile. Beleza galerinha? Fica aí com o vídeo e é isso aí, não se esquece de se inscrever, deixar aí o seu like e seu comentário, é isso aí, valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!